Todos nós, num certo modo, sofremos da comodidade, do fácil dizer e do nada fazer, alargando a infinita distância entre aquilo que se diz e aquilo que verdadeiramente se faz. Jesus nunca é contra a nossa debilidade, de quem deveria fazer isto ou aquilo, mas não consegue. É contra a hipocrisia. Não faz sentido exigir aos outros o que não se faz menção de cumprir. Jesus não só fala de não agir, de ficar parado e deixar que os outros façam todo o trabalho pesado, mas também fala de quem faz e faz bem, mas apenas para ser visto, para ganhar aplausos da multidão, ser admirado, para se sentir bem. Jesus mostra outro erro que esvazia de sentido e arruína a nossa vida, que é o amor ao poder. Ele não está contra a autoridade, nem contra aqueles que, em funções e graus diversos, a exercem. Está contra aqueles que fazem dos seus cargos de graus para subir e conquistar vantagens de qualquer ordem, e não responsabilidades acrescidas e assumidas em ordem ou bem de todos. Não sejamos analfabetos de coração, ignorantes da vida, que só têm amor próprio. Que estejamos disponíveis a fazer mais do que obrigar os outros a fazer, a compreender que Deus olha, antes de tudo, os corações, olha a intenção. E Ele é o único que determina se somos ou não dignos de mérito.